Olá, bom dia! Na doce paz do Senhor Jesus, mais um café com Deus pra você. Abra sua Bíblia no Salmos 92, que diz o seguinte Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo Para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade Queridos, hoje vamos falar no agradecer Quantas vezes ao dia você agradece a Deus? Alguns agradecem pelo menos uma vez Outros esquecem de agradecer E outros já colocaram como rotina o agradecer a Deus pela manhã, pela noite que passou Pela... ao meio-dia, pelo dia que continuará a passar, pelos alimentos e a noite Pelo longo dia, pelas tarefas que foram realizadas Isto é um princípio que cada cristão deve ter O princípio do agradecimento O princípio da gratidão Ser grato é reconhecer os benefícios recebidos E abrir o coração para ajudar a outros E também para receber novos benefícios O salmista, aqui ele fala Ele diz Bom é louvar ao Senhor E cantar louvores Ao Teu nome, ó Altíssimo E render graças ao Senhor É algo que deve sair do coração O salmo 103, desculpem Diz Bendize Louva Ó minha alma Ao Senhor E tudo o que há em mim Bendiga o Seu santo nome Bendize, ó minha alma Ao Senhor E não te esqueça Seja grato Dos seus benefícios Então, esta é uma atitude Que cada um de nós Cristãos Devemos ter Ser grato ao Senhor Agradecer a Deus Não agradecemos por agradecer Agradecer a Deus É uma ordem divina Lá em segunda A Tessalonicenses No capítulo 5 Se não me escapa a mente E o verso 16 ou 18 Nos diz assim É primeira Tessalonicenses 5 e 18 Nos diz o seguinte Eu creio que é este aqui Escute aí E tudo isso Provém De Deus Que nos reconciliou Consigo mesmo Por Jesus Cristo E nos deu O ministério Da reconciliação Tudo o que temos Vem do Senhor Tudo o que temos É o Senhor Tudo o que temos Pertence ao Senhor Lá em primeira Tessalonicenses O verso O capítulo 15 E o verso 17 Nos diz O seguinte Orai sem cessar Quando agradecemos Oramos O 18 diz Em tudo Daí graça Em tudo Agradeça Porque esta É a vontade De Deus Em Cristo Jesus Para convosco A vontade De Deus Em Cristo Jesus Para conosco É Agradecer A vontade De Cristo Jesus Para conosco É termos Um coração Grato a Ele A vontade De Deus Para conosco É que vivamos Uma vida Grata E quem tem Uma vida grata Dilata o coração Para Deus Quem tem Uma vida grata Ainda que esteja No vale Ele sabe Que Deus Chega Ao seu lado Então Dar graças É oferecer Sacrifícios Ao Senhor Lá no Salmo 50 Eu acho lindo Quando o salmista Diz Eu creio que é no Salmo 50 O verso Salmo 50 E o verso 14 O salmista diz Que é bom É agradável Dar graças Ao Senhor Você já deu graças Ao Senhor Hoje Diz assim A palavra De Deus O verso 14 Oferece A Deus Sacrifício De louvor Que coisa bonita E diz mais E paga Ao Altíssimo Os teus votos Aí o verso 15 Do capítulo 50 Diz Invoca-me Aleluia O coração grato Sabe invocar a Deus O coração grato Ele sabe Que quando clama O Senhor chega Aí diz Invoca-me No dia da angústia E eu te livrarei E tu me glorificarás E eu acho lindo ainda O 22 Que nos diz Do salmo 50 Ouve pois isto Vós que esqueceis De Deus Para que Vos não faça Em pedaços Sem haver Quem vos livre Aquele que oferece Sacrifício De louvor Me glorificará E aquele que bem Ordena O seu caminho Mostrarei A salvação De Deus Quem é grato Vê a salvação De Deus Quem agradece É bem verdade Que muitas vezes Fazemos um sacrifício Estamos cansados Estamos sem forças As circunstâncias Que estão Nos circundando São muitas E muitas vezes Queremos arrefecer Queremos entregar as armas Mas o coração O coração grato O coração que agradece O coração que louva Ele diz Se o hino cantar Tu puderes Nas horas das tribulações Então voarás Se quiseres Até As celestes Mansões Então por que não Agradecer Por que não louvar A Deus Pelos seus benefícios Por que não exaltar O seu nome Pelo que ele é E pelo que ele faz E não só Pelo que ele faz Muito mais Pelo que ele é Grande Poderoso Eterno Magnífico Ele é tudo Em todos Então Faça como salmista Bom é louvar Ao Senhor E cantar Louvores Ao nome Do Altíssimo Comece a agradecer Comece a fazer assim Tira teus momentos Devocionais Comece a louvar E o nome do grande Será glorificado Será glorificado É um sacrifício Mas neste sacrifício A recompensa Tenha um bom dia Na companhia de Jesus Que exige de ti Um coração Bom Amável E cheio de louvor Mais de City Amém E que Jamie Música 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 E aí Música